Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a luva que eu vou mostrar para vocês hoje é uma relíquia. Uma luva muito rara que eu consegui recentemente e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mas antes de conhecer a luva, dá uma olhada na vinheta. É isso aí pessoal, queria agradecer a cada um de vocês que sempre dá aquele like no vídeo, que comenta os nossos vídeos também e que sempre está acompanhando. Afinal, sempre que você dá um like, que você comenta, você ajuda a gente, pois o YouTube entende que o vídeo é legal e ele promove o vídeo para outras pessoas. Então pessoal, sempre eu queria pedir para você assistir e deixar o like. E também comentar pessoal, faz um comentário bacana, porque é muito bem-vindo nos nossos vídeos. Então deixa aquele comentário bem legal, porque eu respondo todos, beleza? Vamos lá, dá uma olhada aqui na luva que eu vou mostrar para vocês hoje pessoal. Essa aqui galera, é uma Nike Premier SGT 2008. Sim galera, essa luva aqui já tem 13 anos, mas ela ainda é incrível. Ainda é uma baita luva, uma baita construção. Eu vou mostrar tudo para vocês sobre ela. Mas antes eu queria falar como eu consegui aqui essa raridade. Eu consegui essa luva com o meu amigo Otacílio. Um abraço para você Otacílio. Ele é colecionador de luvas, ele tem luvas de mais de 20 anos. E essa daqui é um dos modelos que eu consegui com ele. Então eu vou trazer aqui e mostrar para vocês, falar tudo o que eu achei aqui desse modelo. Inclusive, eu vou fazer aqui uma comparação do modelo 2008 com uma do ano de 2016 e com uma de 2020. Tá bom? Três Nike SGT Premier juntas. Chega de falar e vamos conhecer aqui essa luva. Olha galera, vou mostrar para vocês aqui como ela se encontra. Vocês podem ver aqui que o látex dela está bem ressecado. Dá uma olhada aqui. Chega até a estar quebrando aqui nesse dorso. Esse dorso daqui já quebrou bastante. E um grande detalhe pessoal, um grande pecado dessa luva. É que essa luva aqui, ela é nova. Olha só. Ela nunca foi usada. Ela ainda está com a etiqueta. Quando eu vi essa luva aqui nesse estado, pessoal, me deu dor no coração. Pois, o que acontece? É bom vocês verem uma luva nesse estado para vocês entenderem o porquê é tão importante você armazenar bem a sua luva. Por exemplo, essa luva aqui, cara, é uma luva sensacional. Cara, isso aqui é uma luva maravilhosa. 2008, sem dúvidas, essa aqui era a melhor luva do mundo. Sem dúvidas. Ela não foi armazenada corretamente. Por quê? Porque a luva, ela vem numa bolsinha ou vem em uma caixa, no caso das luvas atuais da Nike. E você deve guardar as luvas dentro dessa bolsinha. Se você não tem essa bolsa ou essa caixa, você tem que guardar ela dentro de uma gaveta. Ela tem que ficar guardada em um local escuro. Essa aqui, como vocês podem ver, ela não foi bem armazenada. Então aconteceu isso. Mesmo sem uso, o látex ressecou totalmente, olha. Eu fiz uma lavagem, dei uma hidratada aqui no látex, né? Pra tentar melhorar o aspecto dela. E olha que interessante, galera. A palma dela zerada. A luva é nova. Olha, a palma dela parece que é a mesma das luvas atuais. Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu vou começar analisando aqui, ó. Porque ela era uma luva bastante robusta, pessoal. A SGT. A SGT atual, ela ainda é considerada uma luva robusta. Mas essa aqui é mais. A gente tem aqui um dorso todo em látex natural. A gente tem aqui, ó. É, várias peças de látex, né? Olha, várias linhas de ergonomia aqui. Uma peça de látex aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ou seja, uma luva toda recortada pra trazer mais ergonomia. E é um látex bem grosso isso daqui, olha. Parece ser, sei lá, uns 3, 4 milímetros de látex no dorso. O que é bastante. Aqui a gente tem um micro-mesh bem diferente. Que eu nunca tinha visto em nenhuma outra luva, tá? Pra poder trazer respiração. Aí, o que que a gente pode falar mais? Vamos mostrar aqui pra vocês a cinta dela. Também em látex, né? Com a descrição da Nike aqui, com o nome da Nike. Também tá bem comidinha. Olha só, ela tinha aqui, ó. Essa lingueta de borracha. Que hoje em dia eles economizaram. Eles não colocam mais. Mas que é super bonita. Dá uma olhada. Qual mais diferença que a gente vê? A gente vê uma logo da Nike bem grande também. A logo, a logo, o látex da logo tá muito bom ainda. Não teve nenhum deterioramento. Agora vamos ver a munhequeira. A munhequeira ainda é uma munhequeira excelente. De elástico, de alta qualidade. E agora, a gente vai passar pra palma. A palma é a palma SGT com as suas ranhuras. Pra poder facilitar o escoamento da água. Quando você tá com a luva molhada, isso aqui faz escoar. Ou seja, a luva aumenta muito o grip molhada. A SGT, pessoal, pra quem não sabe, ela é uma das minhas luvas favoritas. De todas as luvas, a SGT, ela tá sempre no meu top 3. É a melhor luva da Nike, sem dúvidas alguma. Muita gente vai preferir a Vapor Grip, mas eu sou fã da SGT. É uma luva mais robusta. Ela tem muito látex na palma, né? Os dedos dela são bem largos. Que dá bastante contato com a bola, né? O amortecimento também é maior. Pois afinal, a SGT, ela tem 5mm de látex. Então, é sensacional. Eu sou muito fã mesmo da Nike SGT. Sem falar que ela ainda é melhor na água do que a Vapor Grip. Então, por isso que eu amo a SGT. Vamos fazer agora um comparativo desse modelo 2008 com o 2016 e também o 2020? Dá uma olhada. Olha só, eu trago agora pra vocês aqui, ó. Essa aqui, que é o modelo 2016. Vamos ver aqui o que mudou, né? O que a Nike mudou em 8 anos, né? De 2008 pra 2016, foram 8 anos. Então, vamos ver se teve alguma evolução ou se eles regrediram. Dá pra você ver aqui que eles economizaram no dorso, né? Porque aqui a gente tinha um dorso com mais costuras, né? Tinha uma costura aqui, tinha várias linhas de ergonomia aqui, várias peças de látex. Aqui ele ainda é dividido, dá pra ver que tem uma peça de látex diferente aqui, ó. Aqui em cima ainda tem, só que é da mesma cor. O látex, ele não tem tantas linhas de ergonomia. É uma peça mais simples. E aqui, dá pra ver que tá até um pouco melhor, porque tem mais látex nessa região. Não sei se é melhor, talvez melhore o ajuste, mas diminui um pouco a respiração. Nós temos aqui a cinta, que continua sendo em látex natural, como essa. Porém, aqui, ó, ela já não tem a linguetinha de borracha que tinha nesse modelo. Essa daqui não tem. Agora, vamos pra o que interessa, gente, que é a palma. Dá uma olhada aqui, galera, que vocês vão ver que a palma é praticamente idêntica. Olha só, é que essa daqui, ela não tem uso ainda. Essa daqui, eu já usei ela umas dez vezes. Então, ela tá com algum... tá um pouco diferente a cor, né? Mas, teoricamente, não era pra ser o mesmo látex. Mas, tocando, parece que realmente é o mesmo látex, gente. Incrível, não sei. Aqui diz contact phone, né? Essa daqui não diz nada. Na época, eu acho que eles não colocavam o nome do látex na palma. Então, não dá pra saber qual é. Olha só, agora eu vou pegar aqui o modelo 2020. Não sei se é 20 ou é 19, mas, vamos lá, um pouco diferente. Olha só, essa aqui já é mais simples de todas. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui a gente tinha as costuras, né? As peças de látex separadas nos dedos. Essa aqui não, essa aqui é uma peça única. Pum! Só isso aqui, ó. Reta. Reta e simples, né? O dedão manteve, só que perdeu aqui uma outra peça de látex que tinha aqui. Ficou mais simples no dedão também. A munhequeira é a mesma qualidade, né? Sempre. As munhequeiras são muito boas. A cinta também, látex natural. Não mudou nada. Aí a gente vem aqui pela palma. Essa aqui já usa o látex ACC. Látex mais novo da Nike, né? O látex atual. Dá pra vocês verem que essa aqui tem algum desgaste, pois essa luva aqui eu já usei muito. Ela tá no meu top 3 das minhas luvas favoritas. Então eu já usei, sei lá, umas 15 vezes esse modelo aqui. Então ela tem algum desgaste. Mas mesmo assim, a linha SGT da Nike, ela é a luva mais resistente que eu já usei, tá bom? De todas as luvas profissionais que você for usar com palma de látex natural, a SGT foi a mais resistente que eu já vi. É absurdo o quanto que aguenta. Por exemplo, essa eu falei pra vocês que já tem, usei ela 10 vezes, né? 10 usos. E olha que não tem um arranhão na palma. Não tem um arranhão. É impressionante a qualidade da luva SGT da Nike. Vamos calçar ela e ver como ela fica? Olha só, galera, que luva linda. É uma pena mesmo, cara, que ela tá aqui desgastando aqui tanto o látex. Mas é uma luva que ainda é incrível, galera. Eu vou fazer um teste de gripe pra vocês verem. Dá uma olhada aqui, ó. Tá grudando ainda, galera. Olha, a luva tem 13 anos. 13? Ouve aí, ó. Como vocês podem ver, essa luva, ela tá bem grande na minha mão. Ela é tamanho 10, né? Mas a forma da Nike SGT, ela costuma ser grande. Então, como eu uso 9, ela tá sobrando bastante. Tá sobrando, acho que quase dois dedos. Pra mim, tá como se fosse um tamanho 11, talvez de outra marca. Então, a Nike SGT, eu costumo usar até um tamanho 8,5 ou 9. E aí, gostou de conhecer mais essa luva? Deixa aquele like, pessoal. Comenta também o que você achou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!